O solfejo, ele não prepara movimentos para batuta. Qual é a função da batuta? Ampliar os gestos do maestro. Se você tem um grupo grande, você, por favor, ponha atenção nisso, porque o pessoal sempre erra isso. Provavelmente você vai precisar de batuta, tá bom? Provavelmente você vai precisar de batuta. A batuta serve para ampliar os gestos. Porém, a gente precisa entender o seguinte. Existem maestros que regem com batuta e sem batuta. Existem técnicas de regência com batuta e sem batuta. Isso as pessoas interpretam erronamente porque a gente adiciona uma outra questão. Orquestra, você pode reger com batuta ou sem batuta. O coro normalmente se rege, coro que eu digo um cor alto, não é o coro do hino. O coro normalmente se rege sem batuta, para os gestos ficarem mais arredondados, tá? Então, você tem todas essas questões adicionadas a mais uma ainda. Se a gente estiver regendo orquestra e coro, você pode usar batuta. Entenderam? Olha como é... Tem muitas variações. Ou seja, você analisa a ocasião.